Bom dia a todos e a todas, nobres colegas vereadores, todos os presentes que nos acompanham presencialmente ou remotamente, agradeço a presença de todos, declaro a presente sessão, havendo quórum, aberta para que possamos iniciar as deliberações do dia de mais uma sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Desde já adentrando a pauta do dia, dando bom dia a meu caríssimo amigo Pedro Azulão Júnior, que ainda não cumprimentei. Pauta número 1, projeto de autoria do vereador Anselmo Pereira, declaro de utilidade pública municipal à Associação Brasileira de Química, sessão regional de Goiás. Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade, pela falta de documentação, que seria o atestado da SEMAS, relator Bruno Diniz, pela aprovação, pedido de vistas na última sessão do vereador Pedro Azulão Júnior. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o vereador Anselmo quer apresentar em plenário. Se apresentar em plenário, tem que voltar para cá. Então, eu vou dar o voto pelo arquivamento, mas não vamos cometer este erro aqui, não. Ou, se não, se os vereadores acharem melhor, eu continuo com o pedido de vista, se dá tempo ainda, vou falar com ele pessoalmente hoje. Agora, ele tem que resolver também, né? Eu vou... Acho que não tem como renovar o pedido de vistas, mas eu vou pedir uma diligência nesse projeto. Eu acho que a gente pode pedir uma diligência para a SEMAS. Como a ausência do documento é da SEMAS, Então, a gente pede uma diligência para a SEMAS, para que ela possa nos informar, eu vou pedir à assessoria da comissão que possa fazer esse pedido de diligência. Todos os vereadores concordam com o pedido? Portanto, aprovado o pedido, peço que tomem as providências cabíveis para o mesmo. Segundo ponto da pauta, o projeto do vereador Isaías Sibeiro dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de microcâmaras, integrando equipamento de uso pessoal dos agentes da Guarda Civil Metropolitana em instalação de câmaras de vigilância no interior das viaturas. O providório manifestou pela inconstitucionalidade do pedido. O relator Exídeo manifestou pela aprovação. Pedido de vistas para os vereadores Pedro Azulão e Mauro Rubem. O projeto está em discussão. Senhor presidente, bom dia aos demais membros da CCJ, a quem nos acompanha nessa sessão. Senhor presidente, na última reunião da CCJ, eu apresentei um voto pelo arquivamento da matéria, levando em consideração o parecer da Procuradoria. Eu mantenho o meu posicionamento. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Eu estou pegando a orientação do meu assessor aqui. O nobre vereador Bruno apresenta uma opinião pelo arquivamento. Eu tenho uma opinião contrária. Nós fizemos um estudo que, de fato, prova que isso não gera objetivamente gastos. É uma competência que a Câmara Municipal pode fazer. E, inclusive, nós entendemos que é necessário que o conteúdo dessas filmagens, ela tenha um crivo público, o Ministério Público, da Defensoria. Porque, senhoras e senhores, isso dá uma proteção ao trabalhador. Eu, enquanto trabalhador, eu, trabalhador, vou provar que eu não cometi nenhuma falha, que eu não prevariquei, que eu, né? E mais do que isso, né? Eu até entendo, conversava muito aqui com o vereador Azulinho, eu acho, assim, que, além desses trabalhadores do serviço público que estão na guarda, nós temos outros trabalhadores do serviço público que têm um relacionamento com a sociedade também muito, eu diria assim, muito especial, né? Entendeu? E que nós entendemos que esse projeto deve prosperar. Então, senhoras e senhores, o nosso parecer aqui é pela aprovação e conclamo o nobre vereador Bruno Diniz a fazer uma reflexão e, diante, inclusive, dos fatos que a gente está vendo todos os dias, né? Numa seara extremamente importante, que todos nós temos que ajudar, a área de saúde ou mesmo de assistência social, se tem alguém passando mal, muitas pessoas vão lá e ajudam. Se tem alguém passando fome, dá um jeito, as pessoas vão lá e ajudam. Agora, se tem um conflito que envolve segurança, é mais complexo, né? É mais difícil. Então, por isso é que nós entendemos a potencializar, a profissionalizar, a fortalecer a guarda, a guarda municipal, a sua estratégia, inclusive, como ações básicas de segurança pública, sabe? Ações básicas de segurança pública que, no meu entender, eu, pessoalmente, não sou favorável a agregar na guarda municipal tantas tarefas que ela tem sido colocada, né? E, sobretudo, aqui, uma proteção ao trabalhador. Eu vejo, né? É isso. Estou falando demais, né, presidente? Me desculpe, mas... É um assunto muito importante, porque eu tenho uma participação grande sobre isso. Vamos seguir a ordem das inscrições, vereador. E apresento aqui o nosso... Ok. Será juntado o meu amigo, vereador Mauro Rubem. Vereador William Veloso, com a palavra. Presidente. Olá. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Eu concordo com a fala, em parte, do vereador Mauro Rubem, mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui numa comissão de Constituição e Justiça. Nós não estamos analisando se o projeto é importante para a cidade, se o projeto é importante para a sociedade, mas a sua constitucionalidade. E esse projeto é um projeto, muito embora salutar, dizer que ele não vai gerar custo para o erário do município, é claro que essas câmeras custam caro. A instalação disso aqui demanda valores altos. É importantíssimo, mas ele está evado de vício de iniciativa. Qual que vai ser esse recurso? Ele vai vir de onde? Qual que vai ser o custo? Qual que vai ser a receita que vai ser mitigada em função da instalação dessas câmeras? Não é de competência nossa. Então, assim, vício de iniciativa, é claro. Uma parte. Pois não. Não, eu quero apenas aqui, presidente, eu só quero aqui, como eu estava também até para poder agilizar o nosso processo, no nosso parecer, a nossa assessoria, ela levanta que a tese 917 do Superior Tribunal Federal, do STF, ela diz o seguinte, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa... Tese. Não, isso aqui é para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos. Portanto, nós não estamos fazendo isso. Por exemplo, nós estaríamos aqui, eu vou imaginar lá atrás, quando eu entrei no serviço público, que não usava agulha descartável para fazer anestesia. Era agulha reutilizável daquele jeito. Se a gente estivesse, num momento como esse, incluindo agulha descartável, entende? É o mesmo processo. Então, eu quero apenas chamar a atenção, eu acho que existe, sim, um arcabouço jurídico para que essa matéria prospere, e existe um apelo social, uma crise nesse segmento, inclusive, gerando até muito risco para o próprio trabalhador, e principalmente para a população, senhoras e senhores. Porque, né, aquele morador lá do Sergipe, que foi asfixiado pela Polícia Rodoviária Federal, é uma câmera de gás, né, essas coisas não podem acontecer isso mais. Mas foi filmado. Pois é, foi filmado porque tinha alguém lá que não foi reprimido. Agora, o poder público, que aqueles policiais lá, nenhum deles ganhava menos que 15 mil, 20 mil reais, provavelmente mais do que todo que aquele morador recebeu durante a vida toda, eles são agentes públicos, pagos pelo dinheiro público, e, portanto, tem que ter câmara igual aqui, ó. Aqui nós não estamos? Então, é isso. Eu não vejo assim, e solicito, e peço aos colegas que deixem essa matéria fluir, para que a gente, eu esperava que a própria administração tomava providência em uma matéria como essa. E mais, aqui é o vereador do prefeito, né, e o autor da matéria. Vereador Bruno, foi citado. Posteriormente, vereador Paulo. Senhor presidente, vereador Mauro Rubem, eu não me descortindo das questões levantadas por vossa excelência, inclusive quando faz menção ao caso da Polícia Rodoviária Federal, aquela barbárie. Mas, no caso específico que nós discutimos aqui, estamos tratando de uma questão constitucional da matéria. Isso é de atribuição do Executivo. Não adianta adentrarmos nessa seara para depois tudo que for discutido aqui ser jogado ao chão. Diante disso, reitero o meu posicionamento pelo arquivamento da matéria. Obrigado, vereador Bruno. Vereador Paulinho, posteriormente, vou abrir a palavra. Presidente, discordo com o nosso amigo vereador Mauro Rubem, da matéria. Acredito que o projeto é bom, só que ele tem que vir do Executivo para o Legislativo. Acredito que a gente pode usar até o vereador Isaías aí para fazer um projeto indicativo para o prefeito para que ele volte a ser constitucional nessa casa. Agora, do jeito que está, com o visto de iniciativa, eu acho difícil prosperar. Nem que a gente coloque ele para frente, lá na frente vai dar problema. Então, acredito que a gente possa orientar aí o pastor Isaías a fazer um projeto indicativo para o prefeito. O prefeito manda para o Executivo para o Legislativo. Vereador Pastor Wilson, com a palavra. Bom dia. Bom dia, presidente e a todos vereadores. Presidente, estou numa dúvida aqui. Dispõe sobre o uso de obrigatoriedade do uso de microcâmbios integrando equipamento de uso pessoal. Quer dizer que é na farda? Na farda. Tudo bem. Na farda e na viatura. É incondicional. Então, só falta nós fazer uma emenda aqui com um buquê de flor para levar junto, então. Porque, buquê de flor, já que não pode fazer nada, sei lá, se coloca uma câmara no cara, aí não vai fazer nada, não. E vai ter cautela para chegar lá. E bandido hoje, nós tiramos um bandido dentro da minha casa essa noite, pulando muro. Está louco. Pelo amor de Deus. Agora, eu vou ter que colocar, isso é uma tornozeleira para mim, viu, Azulinho? Às vezes, pode até desconcordar, discordo mal, de chegar e colocar uma câmara no policial para saber as ações que ele está fazendo. Se você quer colocar no carro, tudo bem, mas no policial, não, que você vai frear ele bastante nas ações dele, vai ser muito ruim. Você pode desconcordar, Azulinho, mas eu só conto. Eu estou com você, Bruno, eu prefiro arquivar isso aqui. Vereador Pedro Zilão Júnior. Presidente, o parlamento bom é isso, é a discussão, porque é o poder do convencimento também. Mas é uma matéria que o vereador Isaías tirou ela da gaveta e colocou ela em discussão. Eu que tive a oportunidade de conversar, vereador Mauro Rubens, bem com os 50, 60 GCM. Todos que eu via depois que eu pedi visto desse projeto, eu perguntei, eu perguntei, o que você acha? Gente, foi unânime. 100% é a favor, principalmente aqueles que trabalham à noite. E o que eu achei que não concordaria. Aqueles que ficam na porta do CAIS, aqueles que vão lá dentro do CEMEI, fazer uma vistoria lá, duas horas da manhã, na escola. Não teve... Eu até assustei. Eu até assustei, porque eu achei que eu ia encontrar... Porque ninguém gosta. Eu até citei para um. Então, eu, por mim, pode colocar um... Eu já ando com uma Câmara o dia inteiro, não é? Eu não. Todos nós andamos aqui, das nossas ações. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma. Agora, infelizmente, vereador Mauro Rubens, o nosso pensamento não está errado, mas o projeto está errado. O vereador Isaías, a competência, até a assessoria minha também me manifestou isso, Agora, vamos chamar a atenção do prefeito, não é? Chamar a atenção dele, os vereadores da base, e eu sou da base, eu vou levar isso até ele, conversar com o Paranhos também, que já está na... Nas viaturas já tem, vereador Mauro Rubens. Algumas viaturas já tem, a Câmara. E eu não acho, hora nenhuma, até alguns me falaram, não, Zulim, quem tem medo é quem está com medo de fazer rolo. Eu não vou fazer rolo. Mas o que é que tem? Pelo contrário, também é uma forma de segurança para mim mesmo. Uma parte, eu perdi o raciocínio. Eu quero aproveitar aqui o debate, estou entendendo a colocação, mas conteúdo, principalmente para o meu amigo, companheiro, professor, pastor Wilson. Sr. Wilson, esses trabalhadores, eles são muito massacrados, eles são colocados em condições aquém do que eles podem realizar, são submetidos, todos os trabalhadores, à segurança pública. Acho que o papel da Guarda Municipal não é nem esse de ronda extensiva, essas coisas não. Mas o fato de registrar as condições de trabalho, as condições para desempenhar uma ação, é fundamental para o gestor público tomar medidas. Entende? É fundamental, porque hoje todos nós sabemos que o servidor, principalmente o GCM, é colocado em condições que ele é obrigado a fazer. Isso é uma parte desse sentido, sabe? Porque é conteúdo mesmo. Só para concluir, Sr. Presidente, até foi um relato de um GCM lá do Cândido de Moraes, vereador Bruno, um paciente bem agressivo, bem agressivo. O GCM não podia chegar naquele momento dando flor para ele, porque ele veio e agrediu o GCM, agrediu verbalmente, fisicamente, e ainda denunciou ele na corrigidoria. Ainda denunciou ele na corrigidoria. Se ele tivesse ali equipado, apesar que hoje nos CAIS também já vai ter Câmara. A maioria das unidades já estão instalando. Então, eu, vereador Mauro Rubens, eu que venho defendendo, se o projeto realmente não fosse inconstitucional, ia votar no seu relatório, estava convencido de votar. A assessoria me orientou melhor aqui. Mas eu vou fazer um compromisso aqui, até com o vereador Mauro Rubens, nós vamos chamar a discussão com o prefeito sobre essa matéria. Uma parte, vereador Azulim. Muito obrigado. Uma parte? Uma parte. Sr. Presidente, vereador Pedro Azulim, meu amigo de eletro, Mauro Rubens, da mesma forma. O mais importante dessa proposição, em meu sentir, é que nós trouxemos o debate à lume. Vamos discutir essa questão. E eu faço gosto em acompanhá-los nessa diretiva, junto com o prefeito, para tratarmos dessa matéria. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Gostaria de cumprimentar a presença do nosso grande amigo Elton Lemos, vereador também. Sempre muito bem-vindo a esta comissão. Fique sempre à vontade para estar presente aqui nas nossas sessões. Colocando em votação o projeto, como nós já temos um relatório para aprovação, que é do vereador Isidio Alves, e temos um relatório pelo arquivamento, do vereador Bruno Diniz. Portanto, coloquei em votação o relatório do vereador Bruno. Vota em separado, desculpa, pelo arquivamento do projeto. Portanto, os favoráveis, se manifestam como estão, os contrários se manifestem, registrando... Vota com relatório. Vota com relatório. No seu caso, com relatório, seria a favor do projeto. Quem vota com voto em separado do vereador Bruno Diniz, estão registrando voto contrário ao arquivamento. Sim, teve um voto em separado do vereador Bruno Diniz, pelo arquivamento. Eu também, presidente. Não. Está aqui. Na última sessão, a gente fez. Portanto, projeto arquivado, sendo registrado voto em contrário do vereador Mauro Rubem. Bom, a pedido, eu gostaria de fazer inclusão, inversão de pauta de três projetos. Pedido do vereador William Veloso e de outros vereadores também. Portanto, três projetos. Projeto do vereador Leandro Sena, decreto legislativo 18 barra 22, concede título no EF de Zaldania Goianiense ao senhor Edgar Madruga Teixeira Júnior. Projeto de lei 203, de autoria do vereador do prefeito de Goiânia, desculpa, que denomina a Escola Municipal em Tempo Integral Rotary Clube de Goiânia e de outras providências. E projeto do vereador William Veloso, 17922, que dispõe sobre cotas para pessoas com deficiência em cargos comissionados no Poder Executivo, Poder Legislativo Municipal e de outras providências. Todos com parecer jurídico pela legalidade e relatórios pela aprovação. Pedido de inclusão e inversão de pauta em votação. Favorável assumir essa condição contrário se manifesta em pedido aprovado. Primeiro projeto do vereador Leandro sendo decreto legislativo 18 barra 22, em discussão. Em votação, favorável assumir essa comissão e contrário se manifesta em aprovado. Segundo projeto, projeto de autoria do prefeito, que denomina a Escola Municipal em Tempo Integral Rotary Clube de Goiânia e de outras providências. Projeto está em discussão. Em votação, favorável assumir essa comissão e contrário se manifesta em projeto aprovado. E, finalmente, projeto de número 179 barra 22, que dispõe sobre cotas para pessoas com deficiência em cargos condicionados pelo Executivo e Legislativo Municipal de outras providências. O projeto está em discussão. Vereador William Veloso, com a palavra. Só uma explicação para vocês. essa porcentagem essa porcentagem de cargos em comissão aqui para funções de confiança para a pessoa com deficiência, ele visa restabelecer os ditames da Lei Brasileira de Inclusão que trata de um percentual que deve ser dado às pessoas com deficiência, tanto na iniciativa privada como na pública. Só um questionamento, vereador William, qual seria esse percentual para a gente dizer? 3%. 3%. 3% e ele não alteraria, não geraria despesa para, nem para o Legislativo nem para o Executivo. À medida que forem vagando esses cargos de comissionados, eles vão sendo substituídos de acordo com a capacidade e a formação de cada um, eles vão sendo substituídos até chegar nos 3%. Isso aqui não inclui gabinetes e nem lideranças partidárias, também para evitar a gente adentrar a gabinete, que isso aí eu acho que é uma iniciativa de cada vereador, de cada secretário, ter a responsabilidade social. O meu é 20%, o meu é 80%. Então, é só para uma explicação para vocês, que isso aqui não gera, ao contrário do projeto anterior, ele não gera despesa para o Legislativo nem para o Executivo, então somente vai alojando essas pessoas de acordo com a oferta de cargos comissionados, obedecendo o critério da capacidade de cada um, também, para exercer as mesmas funções. Não é só dar o cargo para o pessoal com deficiência, ele tem que ter aptidão e formação para exercê-lo. Muito obrigado. Obrigado, vereador William Veloso. Vereador Brandilis, com a palavra. Senhor presidente, a nobre proposição do vereador William Veloso, ela é tão somente autorizativa. O chefe do Poder Executivo, o vereador Pedro Zolim, o presidente da Câmara Municipal, ele pode, por sua liberalidade, instituir esse percentual ou não, porque nós não podemos inferir da questão da discricionalidade tanto do prefeito quanto do presidente da Câmara em relação a essa questão. E eu aproveito a oportunidade, senhor presidente, para parabenizar o meu amigo deputado estadual Charles Beto, que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa, aumentando o teto de isenção do ICMS para aquisição de veículos automotores para o importe de 140 mil reais. Então, as pessoas que têm deficiência com essa proposta apresentada, elas poderão adquirir um veículo com isenção do ICMS até o valor de 140 mil reais. Obrigado, vereador Bruno Diniz. O projeto está em votação. Em votação, projeto, favorável a sucesso como estão, contrário, se manifestem, projeto aprovado. Item 3 da pauta, projeto de autoria da vereadora Sabrina Garcês, projeto que altera a lei 9902, que dispõe sobre a instalação de equipamento gerado de energia nos prédios públicos e privados dotados de elevadores no âmbito do município de Goiânia. Vereador Pastor Wilson pela aprovação, projeto com vistas de minha autoria, não tenho nenhuma observação a fazer no projeto, portanto, o projeto está em discussão. Em votação, favorável a sucesso como estão, contrário, se manifestem, projeto aprovado. Item 4, projeto da vereadora Lúcia do Recanto, dispõe sobre, inclui o dispositivo à lei 9807, que dispõe sobre obrigatoriedade de manutenção de imunidade combatente de incêndio e prestação de primeiros socorros nos estabelecimentos que especifica. Procurador manifestou pela inconstitucionalidade, vereador Pastor Wilson pela aprovação, projeto com vistas ao vereador William Veloso. Em discussão, vereador William, com a palavra. Presidente, este projeto, ele carece também, ele tem visto de iniciativa idêntico ao projeto que nós discutimos aqui do vereador Isaías Ribeiro. Então, a nossa análise jurídico nosso é que é um projeto muito bom, salutar, precisa ser provocado o executivo para que ele crie essa norma, é, mas, infelizmente, não é, não é da nossa alçada, alçada do legislativo opinar e tratar desse assunto aqui na nossa comissão. Então, a minha, a minha, o nosso voto aqui é pelo arquivamento do processo. Vossa excelência vai apresentar voto separado? Então, voto separado pelo arquivamento do projeto. Voto em separado. Portanto, projeto que a gente tem em discussão, o nosso é da equipe jurídica. Coloco em votação, voto em separado do vereador Irina Veloso pelo arquivamento presente do projeto. Portanto, aqueles favoráveis, senhores, como estão, contrários, se manifestem, projeto arquivado. e tem cinco, vereador Lucas que estão, autoriza o Poder Executivo a instituir o dia livre de distribuição do município de Goiânia. Procurador, professor da Consolidade, relator Bruno Diniz pela aprovação, projeto de convicção ao vereador Pedro Osnão Júnior em discussão, projeto. Vereador, senhor presidente, semana passada a gente teve uma pequena debate sobre esse projeto, porque algumas coisas deixam dúvida e aí a gente aprofundou um pouco mais nesse projeto. No meu entender, quando eu peguei o projeto, é igual aquele dia que eles dão desconto no posto de gasolina, no supermercado, mas aqui deixa uma dúvida no projeto. Autoriza o Poder Executivo a instituir o dia livre de tributo no município de Goiânia, definido o primeiro dia útil da segunda quinzena do mês de março de cada ano para a realização. Artigo 1. Agora, o que me chamou a atenção, o problema é a palavra que pode ter dupla sentido. Depois, eu preciso falar mais com o Bruno, o Bruno tem umas falas bonitas. Prevê a possibilidade de isenção de SS e STI. Então, pode ter a possibilidade de, nesse dia, o vereador Paulo da Farmácia, meu amigo, conseguir uma isenção. Se você aprovar uma lei específica? Não, em cima desta lei que nós estamos aprovando. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, eu sou a favor do ISS. Eu estou mais preocupado é com o STI, porque pode acontecer, não é que acontece, mas com uma pequena brecha da lei, pode chegar alguém lá no dia e falar, então, eu que vou ser, cheguei aqui quatro horas da manhã, o primeiro que vai ser contemplado vai ser o meu, isso foi um prédio, que esses caras ainda conseguem as informações que, às vezes, a gente não consegue. Não estou aqui fazendo dúvida nenhuma, mas eu quero apresentar aqui um voto separado, só a favor desse dia, mas para tirar apenas o ISTI para não deixar essa dúvida aí. Ok? Está ótimo. E quanto com a colaboração dos colegas vereadores. Obrigado, vereador. Sr. Presidente, somente uma, para complementar a fala de V. Exª, mesmo a lei prevendo essa possibilidade por parte do Executivo, qualquer isenção, ela obrigatoriamente tem que seguir o regramento do CTN, do Código Tributário Nacional, da Constituição Federal e também do Código Tributário Municipal. Portanto, somente através de lei específica do Executivo. Nesse caso, só ativo de esclarecimento, mas eu concordo com V. Exª, até porque o ISTI imposto sobre transmissão de imóveis, acho mais complicado, acho que talvez só o ISS seja mais interessante, até porque ele trata da parte econômica de prestação de serviços, que eu acho que tem uma característica mais interessante em relação a essa situação. Vereador Bruno Dirisca, a palavra. Sr. Presidente, vereador Pedro Azulim, como relator da matéria, ele acompanha a observação de V. Exª. Eu acho que é pertinente, ela não descortina a intenção primitiva da proposição do vereador Lucas Quintal. Portanto, coloco em votação, voto em separado do vereador Pedro Azulão Júnior pela aprovação com a alteração mencionada pelo vereador, retirando da redação do texto o ISTI, permanecendo apenas o ISS. Portanto, em votação, favorável, suponhamos comissão, contrários se manifestem, voto separado com as alterações propostas, aprovada. V. Exª. V. Exª. V. Exª. V. Exª. V. Exª.